O governo tem intensificado o diálogo com o Congresso para aprovar a reforma da Previdência ainda este ano. E para isso, já conta com o apoio do empresariado. Representantes desse setor da economia querem mostrar aos deputados que aprovar a reforma da Previdência vai ajudar no crescimento do Brasil. Ao todo, mais de 150 empresários dos mais diversos segmentos, como a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, e a Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, garantiram ao presidente Temer que vão buscar um diálogo com os parlamentares. Se nós não aprovarmos a reforma da Previdência, e eu concordo que nós temos que aprovar essa reforma agora, porque ela é fundamental para o futuro do Brasil, nós vamos ter municípios e estados com extremas dificuldades como a gente vê hoje. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o país saiu de uma forte crise econômica e que a reforma é importante para o equilíbrio fiscal. Nós estamos agora num ciclo virtuoso. A economia cresce, o emprego aumenta, os juros caem, a inflação baixa, mas tudo isso é resultado de toda uma série de políticas que levam, em última análise, a um equilíbrio fiscal, a sustentabilidade da dívida pública no futuro. E para isso, sabemos todos, é fundamental a reforma da Previdência. O presidente Temer voltou a defender a reforma da Previdência e disse que a hora de aprovar a reforma é agora. A Previdência está praticamente levando à falência os estados brasileiros e alguns municípios brasileiros. E grandes dificuldades para a União Federal, porque o déficit vai crescendo. Cada vez que cresce, eu só ouço falar em 45 milhões a mais, 50 milhões a mais, a significar que daqui a dois, três anos, quem sabe, a reforma não seria suave como esta que eu vou descrever aos senhores e senhoras. Mas será muito mais radicalizada, quem sabe radicalizada a um ponto desagradável, como aquilo que aconteceu em Portugal, na Grécia, em que retardando a revisão previdenciária, foi preciso fazer cortes de 20, 30% na pensão dos aposentados, no vencimento do servidor público e fazendo com que o país passasse por situações de grande constrangimento econômico. Nas últimas semanas, o governo alterou alguns pontos do texto base da reforma da Previdência. A ideia é acabar com privilégios. A reforma propõe criar uma idade mínima para se aposentar no Brasil. O texto prevê 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Mas não é para agora. A mudança é gradativa e só entra em vigor completamente daqui a 20 anos. Para ser aprovada na Câmara dos Deputados até o dia 23 de dezembro, último dia de trabalho antes do recesso parlamentar, o governo precisa de 308 votos.